Fala rapaziada, começando mais um vídeozinho pra vocês aí Tão vendo no cantinho da tela ali, cara, eu já tô quase com 30 mil de dinheiro, velho Já entreguei bastante maconha aqui desde o último vídeo Agora só tá faltando entregar 19, cara Então a gente vai tá entregando isso aqui E eu tô tentando pensar, cara, não sei se eu compro uma moto já Eu junto o dinheiro que vocês viram aí Não sei se eu mostrei, cara, acho que eu vou ter que ir lá na favela mostrar pra vocês Tem como comprar a casa na favela, cara Tem como comprar a casa lá na favela e a casa custando em torno de 100 mil, velho Então eu tô achando que é melhor a gente economizar pra comprar a casa Se bem que eu não sei se tem alguma funcionalidade ainda as casas, tá ligado? Não sei se tem vantagem pra ter a casa ainda Então se você é novo aí no canal, se inscreve aí no canal Deixa o like já no início do vídeo aí, fortalecer E um aviso aí, se possível, cara Antes de você clicar pra ver o vídeo aqui do canal, tente desativar o adblock, cara Porque eu tô tentando juntar um dia pra melhorar o que eu percebo, beleza? Só desativar o adblock, só assim você já tá ajudando Já deixando o like Compartilhando aí no Facebook E no Twitter, né? Então vamos lá fazer essa entrega Não, o servidor tá full Fusão, fusão 32 pessoas no servidor Eu não tô gravando em sequência, né? Eu falei que no último vídeo ia gravar em sequência Eu não tô gravando Tô gravando no outro dia Eu acho que a gente vai fazer uma entrega lá na favela, cara Aí eu pego e mostro pra vocês Algumas casas que vêm lá pra comprar, cara Que eu acabei achando Tomara que ninguém tenha comprado ainda Porque eu já tô vendo os caras com Alguns carrão já, velho Vocês tem que dar pesquisado se esses carros estão comprando Ou estão alucando Ou de algum emprego, tá ligado? É isso Ó, aqui é a entradinha da favela, pá Essa favela eu já mostrei aqui no canal, cara Mas se você é novo aí, ó Dá uma olhadinha como é que é Penela de noite Tem algumas casas que dá pra comprar, cara Mas eu vi casa lá embaixo Esse aí você quebra-mola aqui é foda, mano Tem que passar de ladinho Passa, pô Tá malandro Tá Nossa Nossa fiorina aqui, bichinha é sinistra, velho Tá de lado Aqui Opa Aí, porra Fazer entreguinha ali Aqui tem cabeleireiro Ah, tem um barbeiro, né Ah, lá é um delivery E dá pra você cortar o cabelo ali dentro, velho, ó Entregando aquela casa ali da frente, velho Tem que lembrar onde que eu vi uma casa pra comprar, mano Ó, aqui é a nossa entrega Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Porra, essa caixa aí, mano Caralho Vocês lembram desse mistério aí físico? Acabei de receber 1750 dinheiro limpo, cara Que delícia que a gente recebe dinheiro limpo, hein Dá uma olhada no inventário aqui A gente tá com 14.300 dinheiro sujo 12 maconhas ainda, cara Assim que acabar a maconha, eu vou estar Esperando em contato com alguém pra estar lavando o dinheiro, velho O que o pessoal acha aqui é a casa? Eu já invisto uma casa aqui pra comprar, velho Aqui tem uma casa pra comprar, se ele Pra comprar 100.000 Tem que ter fone e tem que vender E tem um carro aqui Pra pulir Alguém entregando, tá ali Eu já tenho que colocar gasolina no carro daqui a pouco Houve um barulho de carro aqui, velho Se o pessoal quiser jogar no servidor ali, ó O Discord tá ali em cima Aí eu te uso, ó É, mano, tranquilão? E aí, mano, tá beleza? Tá no corre aí? Tá no corre aí fazendo as entreguinhas, cara O cara comprando muita coisa no Sedex aí Eu tô ajudando aqui Entreguinha de quê, mano? Você faz entrega de quê? Entrega umas caixas aí nas casas, tá ligado? Eu sou funcionário do Sedex Tô ligado, tô ligado Vai lá, tô fazendo entrega de motorboi Só que de carro Ah, pode crer, mano Você é louco, hein, mano Carboi, valeu, valeu Falou, mano O cara tem que fazer entrega de motorboi, tá de carro Que porra é essa? Isso é errado, tá ligado, né? Se o emprego ele te dá E você tem que usar a moto E você tem que usar a carro Você tá meio que Atrapalhando o roleplay, tá ligado? Que porra é até você seguir, né? Tipo, você entra na empresa A empresa te dá uma moto E do nada, se ela aparece com o carro Que porra é essa? Pegue com a moto, porra O cara faz isso Até porque a moto é melhor pra dar fuga Aqui tem outra casa pra comprar Aquela lá foi 100 mil Dá uma olhada nessa casa aqui Vai entregar aquela droga ali 100 mil também Não tá um dinheiro Deixa nos comentários O que vocês acham Eu compro a casa Ou eu compro O carro O carro não, né? A moto Mas aí vai ser aquela X-T, né? A motinha X-T Que ele usa Ou outra moto Eu acho que eu já mostrei no servidor Os carros e as motos que tem aqui Tá? Ah, deixa eu mostrei sim Bora ali Pessoal, deixa aqui embaixo Aqui nos comentários pra mim Quem que estuda de manhã E quem estuda de noite De tarde Quem trabalha de manhã E quem trabalha de noite Só vamos saber se meio dia Tá sendo um horário bom pra soltar vídeo Talvez pode ter um horário melhor, cara Pra encaixar junto Pra todos, tá ligado? Melhor pra todos Ele ali, ó Aquele cara ali, tá? Foda Pico de dinheiro, senhor A gente só tem oito, cara Pegar oito, droguinho E aí vai acabar Aí acabando a gente já vai Andar lá no cara O que que acha? Já mandar logo, né? É um anônimo Anônimo Eu não tenho certeza Mas acho que esse chat anônimo A polícia não consegue ver, velho Esse chat anônimo Seria tipo a Deep Web, né? Esse cara vai dando arma Mas na vida real A polícia é ver, né? Por isso que eu não sei se é A polícia é ver ou não Tem que ver aqui embaixo Demissão Aparece pra nós aí, tio Demissão vai aparecer agora Falei aí, ó Falei, ó Apareceu Nem teve corte no vídeo, você viu? O carro tá lá na mesma posição Foda, velho Aí vou entregar seis, velho E acabou Vou jogar as duas fora Nossa Rapaz, tá deserto Tem que ficar de noite, né? Tem que botar gasolina, velho Não me deixa esquecer Colocar gasolina Senão ferra tudo Acontece alguma coisa, velho É, acontece alguma coisa Eita Porra Aconteceu alguma coisa assim Caralho Tô meio zói, velho Tô meio drogado Tipo Sai da frente, mano Eu não tô vendo nada, velho Tô chapado Sai, mano Tô falando que o carro vazio Tô louco Sai daê, mano Tô meio louco Tô louco Tô louco, velho Tô louco Tô louco Nossa, polícia Nossa, velho Ainda bem Eu tô todo drogado aqui, velho Meu Deus, velho Eu vou ter que ir lá lá de cima Ver o que acontece Eu vou perder o dinheiro da porra Aqui lá de cima Fazer o que Quando eu falo aqui lá de cima É porque é lá em cima mesmo Longe pra caralho A gente já tá com um dinheirinho bom ali Pra isso, olha A gente vai ter que ter A gasolina A polícia tá zóiando aqui Tá indo atrás daqueles carros lá Loucão, ó Eu tô drogado aqui ainda Eu tô drogado aqui ainda, velho Caralho, o que é essa, tipo? Tô mal aí se o vídeo tiver mais ou menos aí Parando Não tem como tirar esse efeito não, filho Usar ali a maconha Fica assim Aí 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 Pra cima Eu tô vendo tudo, velho Caralho, tô com fome Tô com fome Pra mim eu tinha que processar só com os caras Mas aqui tá parado de falar lavagem de dinheiro Então vamos ver aqui o que a gente vai conseguir Eu tenho que virar aqui e entrar aqui O que é aqui? Aí, ó Lavagem de dinheiro Tem de dinheiro sujo Ah, calma aí, mano Dinheiros Vou ganhar 20 dinheiros normal, velho 80% pros caras? Caralho, velho Calma aí Eu vou ganhar É, cara Eu vou lavar o dinheiro Só pra mostrar pra vocês Como é que é Tô com 5.700 ali na mão Eu tô com 16.000 dinheiros sujos O que é que vai acontecer? Lavar dinheiro Tô lavando aqui Calma, tô recebendo Eu tô perdendo dinheiro pra caralho 80%, velho Pra lavar dinheiro Fica do caralho Dizem que vale a pena o cara ter Uma empresa aqui pra lavar dinheiro, tá ligado? Porque ninguém vai ficar aqui lavando dinheiro Nessa porra aqui, né? Tá vendo no final quanto que eu vou ganhar O rapaziada acabou aqui de fazer a lavagem de dinheiro Vamos ver quanto que deu aqueles 16.800 que a gente tinha Dinheiro sujo A gente tem 30 Então a gente vai jogar fora Mesmo com essa merda Conseguiu 3.360, cara Então A gente tomou no brioco, tá ligado? A gente tava com 16.000 e essa porra ficou com 3.000 e porrada 80% ficou com a porra ali da empresa Caralho, na moral Nunca mais faço isso aqui, velho Tem que tá lavando dinheiro com o pessoal mesmo Que eles cobram juros bem menor, velho Deixa eu enviar esse dinheiro pra mim Só fazer um teste antes, né? Será que eu tô jogando fora? Ah, tá certo, é isso mesmo 3.359 Sabe? A gente tá com 9.000 ali na mão Então, deixa eu ver se tem um banco aqui Tem um banco aqui Vai tá guardando esse dinheiro Então, se você gostou do vídeo Tá aqui até agora Deixa o like aí no vídeo Se você esqueceu Deixa o like Isso ajuda pra caralho Compartilha lá no seu Facebook e Twitch Eu consigo ver quem compartilhou Quem compartilhou no Facebook e Twitch ali E vou mandar um solve aí no próximo vídeo Nos próximos vídeos, né? Porque eu gosto de gravar em sequência Então Pode ser que saia no próximo vídeo, beleza? Então Até o próximo Valeu Falou